Hoje eu vou te mostrar uma tática muito boa pra você que tá querendo pegar seu mestre em squad Mas caso você queira jogar solo assim como eu tô aqui, vai funcionar do mesmo jeito É só seguir o passo a passo que é GG, meu parceiro Então acompanha o vídeo todo pra pegar toda a informação Pra você e seu squad, ou você jogando solo, bagaçar na sua partida Essa tática aqui vai ser uma tática estilo campeonato, meu parceiro Então pra você que não assiste campeonato, não entende nada Acompanha tudo aqui que eu vou te ensinar tudo certinho Primeira coisa que você vai tá fazendo, jogando solo, jogando com seu squad, jogando em duo É você tá escolhendo uma cidade pra tá caindo Rapaziada, eu escolhi aqui Cape Town porque eu sei que esse local aqui Praticamente ninguém vem pra cá nas minhas partidas Pode ser que na sua possa ser que venha Então você vai escolher outra cidade qualquer Se você quiser cair aqui, é GG, meu parceiro Já escolhemos nossa cidade, o que a gente vai fazer? A gente não vai camperar aqui, não vai segurar posição nada A gente só vai escolher uma cidade pra poder lutear, garotão Então escolha a sua cidade lá, dá aquela barra O dirigívelzão passou até aqui pra nós, ó O que eu vou fazer? Eu vou dar uma luteada aqui rápida Você não vai lutear igual um Zé Ruela Botecudo, né rapaziada? Para no local, lutea não Lutea já passando por cima, meu parceiro Não sabe fazer isso Ativa o coleto automático aí da sua mochila, da sua coisada aí Pra dar bom Deixa eu passar aqui nesse baúzão pra nós Pra ver o que tem Preciso de um coleto e um capo Meu parceiro, só achei arma de rush Que miséria é essa? Dor baou ali, não peguei nada de bom Então vamos continuar pra cá dando uma luteadinha Então se ainda não deixou o like, deixa o likezão no vídeo E se inscreve no canal se é novo, porque você só vai ter vantagem Opa, casona pra nós, ó Só vantagem, vou sacar aqui, meu parceiro Você se inscrever no canal, tu vai pegar mestre automaticamente Então, ó Chega dando dedada no like, aquela dedada violenta Já vamos avançando pra cá Já tô com aquele cômodo Tô com a sua banderola nas costas Já lutei o capital todo Tô falando até rápido demais Tô ligado pro 220 E o que a gente vai fazer agora, Galahead? Simples Vamos começar com a nossa rotação estilo campo, meu parceiro Pra você que não acompanha o campeonato Não sabe como é que as Lines jogam Você vai tá vendo agora Dei uma avançadela pra cá E a gente vai fazer o que? A gente vai fazer uma rotação Pegando o posicionamento mais longe que tem da safe Por exemplo, aqui, ó O posicionamento Ainda não achei um colete Outro jogo da miséria Tem um padorzão O pador, não Aquele negócio de... Pula aí, boneco Beleza A gente vai fazer uma rotação Pelo local mais longe possível da safe A gente poderia ir lá pela direita Podia ir pela esquerda Igual a gente tá fazendo aqui, ó O gás já começou a bater A gente tá fazendo o que? Vai rotacionar Pode rotacionar até por dentro do gás Que isso aqui é muito bom Você vai ver isso aqui direto no campeonato Os squads e as Lines Fazendo essa rotação aqui por dentro do gás Pra quê? Pra se manter seguro Evitar treta E tá chegando no final da partida Pra bagaçar geral E é isso que a gente vai fazer aqui, ó A gente vai dar uma passadela por aqui Porque eu ainda não achei a caceta de um colete Nunca vi jogo do... Do... Não sei nem o que eu ia falar aqui Mas falei Tô com essa... Essa skin aqui Essa skin de incubadora é top demais Meu parceiro Comenta aqui o que você acha que essa aqui foi a melhor skin de incubadora que teve Mano, essa aqui foi braba demais As outras skins tudo meia boca, murcha, sem graça, feia Essa aqui foi a meiozinha que já teve nessa incubadora Top... Opa, coletão 2 aqui, ó Eu falando que tava sem colete Eu já com coleto aqui Não é brincadeira não Só eu pra fazer isso mesmo Igual quando eu falo Às vezes eu falo na partida Eu tô com 7 gelos Aí eu jogo o primeiro gelo Acaba Cadê o resto dos 6 gelos? Não tinha Eu que tava enxergando demais O que que a gente vai fazer agora, galera? A gente vai avançar pra cá E rotacionar lá pra cima Pra usina do Simpsons Por aqui Por quê? Aqui tem uma tirolesa E é muito fácil da gente subir por aqui Pra sair desse gás aqui Se a gente passasse lá pelo outro lado Pela escadaria Pela escadaria não Tô até doido Pela ponte lá Lá no final daquela ponte Tem Guarita Tem a cidade lá de Pochinoc E sempre vai ter alguém Nesses locais Ainda mais se você tiver jogando em Doom Tiver jogando em Squad A rapaziada costuma segurar a posição Costuma camperar Em Guarita Ou em casinhas de cidade Então Você vai fazendo o óbvio, rapaziada Você seguindo o padrãozinho do jogo Você vai Eita boneco Volta aí Pega essa tirolesa pra nós Você seguindo o padrãozinho do jogo Fazendo o óbvio Você vai se lascar O que que a gente vai fazer agora aqui? A gente vai manter posição aqui Por quê? Aqui é um local muito alto Tem visão 360 grau Então se alguém tentar entrar na safe Por aqui, por esse lado A gente sapeca a bala Já conseguem aqui o fácil Causa dano pra ativar a pontuação de batalha Pra ativar a pontuação de primeira do dia A safe fechou ali na frente A gente dá um peido aqui E a gente cai sentado dentro da safe Então é só manter a posição aqui Tô jogando no mesmo estilo Que a rapaziada joga nos campeonatos Pra mostrar pra vocês Rapaziada E como eu falei Você pode utilizar essa tática aqui Em qualquer mapa que você tiver Cair no purgatório Cair no bermuda da miséria Aquele mapa bugadão lá 3.0, 4.5 Sei lá que caceta é aquela Mapa bugado Que a Garena não toma vergonha na cara Você jogando em duo Jogando em squad Ou até mesmo solo Como eu tô fazendo aqui Não importa o modo Ou o mapa que você jogue As táticas que eu passo aqui Funcionam 100% Porque eu sei de tudo Do que eu tô falando Vamos descer aqui Pra usina dos simples Pra ver se a gente encontra home Pra dar uma bagaçada nele E o que a gente vai fazer agora Galahead? Simples rapaziada A gente vai continuar Fazendo essa rotação aqui Estilo caracol Por que isso? Eu vou abrir um mapinha aqui pra vocês A safe fechou lá naquela Lá na frente O que a gente vai fazer? A gente vai fazer Uma rotação agora Estilo caracol Pra evitar o máximo De treta possível Porque a gente quer chegar No finalzera da partida Porque o final da partida É o que importa pra gente Se você estiver jogando solo Duo, squad Você só vai trocar tiro Com alguém meu parceiro Se bater de frente Se o cara esbagaçar você Porque o nosso objetivo É sempre chegar ao final de partida Lá no final da partida Que vai começar a nossa treta Pra ativar a pontuação De primeira do dia Ativar a pontuação de batalha Esse restinho aqui Entre o início E o meio de partida Não vale a pena trocar Trocar treta Trocar treta é ótimo Vou fazer um troca-troca Que isso Ficou até doido Vai fazer um troca-troca Eita doido Que isso Vai fazer uma treta Com seus inimigos Que você vai arriscar Perder seus pontos Rapaziada Então segue o passo a passo Que você vai se dar Muito bem Seguindo tudo Que eu passo aqui Que é GG Já vamos avançar Deixa eu dar uma breda No mapa Dá uma breda Dá uma abertura Vamos avançando A gente vai pegar Um cobertão Lá naquela casa grande Que tem lá Perto daquela praia Porque aquele local Ali é muito bom E pouquíssimas pessoas Vão pra lá Pra aquele local Você tá vendo Por onde eu tô passando Rapaziada Sempre tem pouquíssimas pessoas Porque eu sempre analiso O mapa Rapaziada Se você conhecer Alguma line Que precisa de algum jogador Precisa de capitão Precisa de caceta Qualquer coisa Jogador de suporte Fala Fala comigo aí Rapaziada Que eu tô atrás De uma line Pra poder jogar Um scampzinho Vai se inscrever Até na série C Da LBFF Se você conhecer Alguém que precisa De jogador pra line Meu parceiro Mas tem que ser line Competitivo Não adianta ser line Desse jogador Arrombado Que aparece No negócio aí No brusinho 24, 3, 4, 5 Esse Zé Ruela Que aparece na sua partida Porque aí não interessa Né rapaziada Eu quero O jogador top Pra poder jogar Os scamp E bagaçar Então vamos avançante Pra cá Naquele pique Pra pegar um coverzão Ali na frente Lá naquele casebre Ali já tá o safe Do safe E essa casinha aqui Não vem ninguém Você pode ver Que sempre onde eu passo Rapaziada Eu analiso Se vai ter gente Se não vai ter Eu já analiso O terreno Pra saber o que Que tem lá Pra poder passar Informação pra você 100% Que vai dar certo Eu poderia subir Nessa casa aqui Poderia Mas não vale muito a pena Porque essas casas Aqui Não é muito bom Da gente subir Lá pro meio Pra final de partida Porque pode ter alguém Campeirando Naquela portinha ali E o maluco Estando ali Com a Double Vector Ou com a Balbal É você vai pro saco Num piscar de óleo Então a gente vai pegar Essa casa aqui Tem muito loot Você pode ver pelo local Se alguém passou Ou não pelo loot Então vamos ficar aqui De boa com a Mag 7 O gás já tá começando A comer O bicho vai vir traçando Tirando 50 de vida Tem uma maquininha Do seu Zé pra lá Com certeza vai ter Alguém por aqui Rapaziada Eu tô ouvindo barulho Não sei se tá na casa Aqui do lado Se o cara caiu aqui Foi revivido agora Não sei Eu sei que tem alguém Passando por aqui Então vamos dar uma Esperada aqui pra ver E dependendo da situação A gente já consegue Uma aqui O zona fácil Se vier um squad inteiro Pra cima de mim O cara vai vir me traçando Eita que não se não for Nem até bom não Mas é assim mesmo que acontece O garotão vem de CR7 Ativando Meu parceiro Essa bolha da miséria Tá estragando o jogo Na moral rapaziada A garena não toma vergonha Na cara Opa tô ouvindo barulho Vem meu parceiro Pode subir que Confia que não tem ninguém aqui não Eu não tô aqui não Meu parceiro Pode subir Ó o garotão vindo Já toma aquela mag 7 Tamo junto meu parceiro Valeu Já dá aquela enrabada No cidadão Ó ficou de 4 Ó o canequinho dele ali Toma no caneto meu parceiro Ficou com o boga pro alto aí Que que é isso Tá rodando bolsinha Ai ele tava rodando bolsinha Ó eu vi que tinha alguém Lá naquela escola rapaziada Deve ser o coleguinho Desse cidadão O que que eu vou fazer Ó não falei que tava lá Meu parceiro Tu tá achando que tá brincando Com quem doidão Tô com a K na mão aqui ó Vem Oxi calma aí Cadê o garotão Bota a cabecinha aí pra nós Meu parceiro Tá ali tá ali tá ali Toma aquela machucada Oxi Esse aí escapou fedendo E o bichão ficou com dor de vida Rapaziada Você viu essa sequência violenta Que eu dei no cidadão Meu amigo Se fosse eu ali Tinha sido finalizado 3 vezes Mas esse escandango Tem uma sorte Então o que que a gente vai fazer A gente vai continuar com essa rotação Estilo caracolzinho pra cá Rapaziada Já deu uma machucada no cidadão Pra lá A gente vai aproveitar o terreno Sempre aproveite o terreno A seu favor Cês viram que tem uma negativazinha aqui A gente vai rotacionar Indo pra Clock Tower ali ó Pegando essa negativa aqui ó Lá ali de trás Não vai vir mais ninguém Tinha um cidadão lá na escola Chiquinho analfabeto Tá lá Em vez de aprender Tá dentro da escola Não sei fazendo o que Ó tem um garotão lá em Clock Tower Que eu já vi O que que a gente vai fazer Vamos pegar essa negativa aqui Meu parceiro Pega essa negativa do riozinho aqui E vai seguindo a correnteza Vamos avançante pra cá A treta tá comendo em Clock Tower Tem muito Deve ter muita gente lá rapaziada Então vamos avançante pra cá Naquele pique Se ainda não deixou o like Deixa o likezão O pau tá quebrando em Clock Tower Se é novo aqui Se inscreve pra não perder nada Já vou dar aquela sapecada de bala No garotão Pegou uma Pegou duas Pegou três Se escondeu Pegou Pegou Eita não sei nem o que que eu tô falando Já vou avançante pra cá de novo Lá vai Galahad correndo Tá ligado no 120 O Pórigo tá vindo atrás Já vai puxar o bandeirão Puxou a cá O gás tá vindo traçando Tá quase enrabando aqui meu parceiro O gás vai vir comendo Já tamo avançante pra cá Naquele pique Ó rapaziada Já tamo quase entrando Dentro da safe Entrando ali naquelas casinhas Ali já vai tá safe Porque eu fiz o que Eu vim pra cá Pra poder pegar a direção Dessa casa aqui Pro cara que tá em Clock Tower Não consegui ter minha visão Pra meter bala né rapaziada Tem que usar sempre o cérebro Ali na frente Naquele muro Já vai tá o safe do safe Já vai meu parceiro Pula aí pra nós Com o caminho Beleza Vou dar Eu ia entrar naquela casa ali Mas não ia dar muita vantagem não Vou dar uma relada no quitão Peguei o covezão aqui nesse muro Agora vou ter que Passar por esse aberto aqui Rapaziada Só que tem um cara aí Que tá em Clock Tower Não sei se Opa a treta tá comendo lá Vou aproveitar hein rapaziada Ó dica zona pra vocês Final de partida Sempre que tiver acontecendo uma treta Você aproveita pra avançar Meu parceiro Dá aquela avançada de leve Não vai avançar também Que nem um jumento Correndo no aberto não Vai encurtando a distância assim Vai olhando Você viu que a treta tá comendo nervosa Tu avança pra poder pegar dentro da safe Tá vendo o que que é? É praticamente tudo aberto Só tem aquela sucombe velha ali É muito Brasil isso aqui né Kombi velha é muito Brasil Tá vendo que tem aquela sucombe A gente vai avançar E encurtar a distância pra aquela Kombi E depois vai correr lá pro outro lado Só tô esperando o momento certo Que tem teu time Rapaziada Não adianta você se afobar Que tu vai tomar bala de tudo que é lado Vamos avançante agora naquele pique Pegar um covezão nesses carros velhos aqui Parecendo o ferro velho da... Ah ó já encurtei a distância Já peguei Avancei Tô pulando aqui parecendo o Bambi Pra não tomar a capa A chinela tá cantando ali dentro da casa O Chico Drone Tacou aqui o Drone Chico Drone Opa agora eu tô vindo ali meu parceiro Já pega aquela cá Vem meu parceirinho Pode vir Pode vir Eu te dou cove Vem correndo Vem saltando Vem saliente Já toma aquela Oxi meu filho Ative você Ronaldão Ah meu parceiro Tu vai cair duro pro gás Ou vai ser finalizado por mim Pode vir Ativou Acabou o Ronaldão Já toma aquela na teta Tamo junto meu parceiro Agora vamos avançante pra dentro da safe Lá vai aquela red correndo Com a sua bandeirola nas costas Então garoto aqui Sobe, 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 sobe Para com isso doido Então um caindo de quatro aqui Já dá aquela enrabada Toma, ataca gelo Oxi o gelo tá saindo atrás do cara doido Que isso Mano, rapaziada Vocês viram isso aqui? Volta o vídeo Eu taquei três gelos Três saíram atrás do cara Mano, que jogo quebrado é esse? Que sistema falido é esse? Cadê a física Garena? Mas vocês viram que a tática funciona muito bem De mazão é ótimo Aqui ó Tamo mestrezão Top demais Se você ainda não deixou o like Deixa o likezão Se inscreve no canal Até a próxima Fui E E aí Obrigado.